O guardador de carro tá preso há oito meses, acusado de roubo. Mas a família afirma que ele é inocente e que foi reconhecido por uma foto tirada há 14 anos. O Fabiano Martinez vai contar essa história em detalhes pra gente. Rodou. Reunidos na rua onde o guardador de carro trabalhava há mais de 20 anos no centro de Niterói, parentes e amigos protestaram contra a prisão dele. Justiça! O filho, muito trabalhador, trabalhava aqui nessa rua há muitos anos, entendeu? Laudeir de Oliveira da Silva, de 41 anos, foi preso aqui mesmo. Em junho do ano passado, acusado de participar de um roubo de carro quatro meses antes, em um bairro de Niterói. De acordo com a acusação, era o guardador que conduziu o veículo roubado. Ele não sabe dirigir. Se fizer o teste, vai saber que ele não sabe. Nesse momento do roubo, ele estava trabalhando. De acordo com a família, Laudeir teria sido reconhecido por uma foto tirada há 14 anos. Além disso, as características físicas atuais dele não batem com a descrição dada pela vítima do roubo na delegacia. A gente está acompanhando esses casos de violações de direitos humanos gravíssimas, de racismo, em que eles estão pegando fotos das redes sociais, de pessoas negras, sem conhecimento dessas pessoas, para servir de reconhecimento das vítimas que sofrem roubo, latrocínio, assassinato, de forma aleatória. Sendo que há todo impedimento do Supremo Tribunal em relação a isso, que isso é ilegal. Há três meses, desde o presídio de São Cristóvão, na zona norte do Rio, o guardador de carro chegou a ganhar um alvará de soltura. Mas uma nova acusação de roubo surgiu contra ele, o de uma moto, também em fevereiro de 2020. Mas dessa vez, Laudeir não teria sido reconhecido pela vítima. Eu duro com esse quadro aqui, ó, aquele que me deu no dia das mães, ele que me deu esse quadro, fora as outras coisas que ele me dava. Muita saudade do meu filho. Eu quebraria a justiça, muita justiça para ele, porque chega de justiça. É um trabalhador preso, inocente. Até quando vai continuar isso? E aí